Gente, a rocha que o palco é, olha o cedinho aí, é o último aí, olha a morena Essa aqui é pra você que tá apaixonado, meu filho Segura a morena dos cabelos cacheados, olha a gente, todo mundo assim Gostei de ficar sozinho, na rua não tem carinho Me leva pra casa Essa música é linda, hein, gente? O amor sempre foi batido, agora que estou perdido Me leva pra casa Tá no cedinho aí, ó Tive que pra ter você, pra ver que está errado Eu sei que tem o mal nascer, sem ter você ao lado Vai lá, gente, todo mundo Hoje eu sei que me dei, sempre a pessoa errada Meu amor, é você Vai galera Me leva pra casa Hoje eu sei que a gente Quem eu tô aqui procurada Meu amor, é você Olha a gente Me leva pra casa E essa tá no cedinho, gente Quem gostou, bate palma, gente Obrigado aí, ó Deus abençoe vocês Uma arena bonita, obrigado de coração E essa tá no cedinho aí, ó Obrigado que Deus abençoe todo mundo, gente Feliz dia das mães pra vocês, viu Alguém, vai gente Tive que pra ter você, pra ver que está errado Eu sei que tem o sol nascer, sem ter você ao lado Olha a morena Hoje eu sei que tem o sol nascer, sem ter você ao lado Meu amor, é você Vai lá, gente Me leva pra casa Me leva pra casa Hoje eu sei E eu sei Quem eu tô aqui procurada Meu amor, é você Oh, 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 oh Tá, gente Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Obrigado, gente Deus abençoe Quem gostou, bate uma salva de palma Não pra mim, pra as mães Que hoje é dia das mães Obrigado de coração Que Deus abençoe cada um de vocês aí